As coisas foram acontecendo e, de repente, eu me vi numa área e que eu tinha certa satisfação de trabalhar ali. Ainda que o meu sonho fosse ser engenheiro mecânico ou civil, e eu acabei deixando de lado a questão de ser engenheiro. Lá se vão 21, 22 anos trabalhando em Recursos Humanos, na qual eu tive a minha primeira formação, depois a minha segunda formação acadêmica. Desenvolvi toda a minha carreira em Recursos Humanos. Um papo de almoço me levou a dar direcionamento na minha carreira. Uma conversa de almoço, uma conversa bem informal, não planejada, me levou a ter o direcionamento da minha carreira. Isso me ajudou muito a entender a questão de felicidade no trabalho, a questão de senso de realização, senso de propósito. E assim eu fiquei, permaneço até hoje, aos meus 39 anos, como profissional de Recursos Humanos, e me sinto muito realizado por isso. E assim eu fiquei, permaneço até hoje. Não, 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 não. Não, 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 não.